Seja bem-vindo a mais um vídeo do Thiago Maciel, corretor de imóveis. Vou apresentar esse apartamento aqui pra vocês hoje. Dois dormitórios com suíte e edifício Palmares. Fica aqui na região do Parque Industrial, na Zona Sul. Região bem estratégica, pertinho da região aqui do Aquário, centro, aqui tá o anel viário. Tudo bem, bem, bem bacana. Prédio com elevador, é no quarto andar. Aqui nós estamos na sacada, ligando aqui a vista da sacada. Aqui o Parque Industrial, pertinho no começo daqui da Avenida Bacabal. Apartamento com a sala bem ampla, bem espaçoso. Papel de parede ali, decoração e gesso em todo o perímetro aqui do apartamento. São dois quartos. Aqui o primeiro dormitório. Janelas ali anti-ruído. Marca Udinese. O apartamento tá com o piso frio, disponível para locação. Aqui o banheiro social já tá com box aqui de vidro. Gabinete, espelho. Ele vai ser todo entregue, todo limpo. Fazer uma faxina aqui em geral no apartamento. Tudo. Aqui a suíte. Suíte bem espaçosa. Banheiro da suíte também com box. Box já com espelho. Box aqui de vidro. Quarto andar com elevador. Condomínio baratinho. Faixa de duzentos e pouco aí, aproximadamente. Mais consumo de água e gás. Gás encanado. Aqui na cozinha tem os armários já planejados. Planejado. Aqui entra a sua geladeira, né? Aqui entra o fogão. Já tá o gabinete. Tem janela aqui. A vista aqui da cozinha. Aqui a pracinha. Aqui é o restaurante Barril, para quem não conhece. Daqui da região. E aqui a área de serviço separadinha, bem grande. Dividida. Então, é isso aí, pessoal. Sou o Thiago Marcial. Quem gostou, entra em contato conosco. Vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até o próximo imóvel.